E galera, olha o desafio aí, olha o meu irmão aí, olha o desafio aí ontem, e aí Daniel, topo o desafio ou não? Beleza, mano, você vai ter que arrumar um litro de água, porque é assim, mano, eu vou comer primeiro, aí depois o Daniel, depois o C, vou mostrar o vídeo aqui, lá, mano, pega lá e abre lá e dá um cheiro na pimenta, você vê, deixa eu olhar essa pimenta, dá só um cheiro nela, só vou comer se vou tá boa, só o cheiro ardeu, essa não é tá boa não, não vou comer não, essa arde muito, só tem um, só tem um, não, peraí, quer ver, ó, cadê o leite, tem que ter leite, né? Nossa, muito forte, hein, eu vou provar aqui, quem quer provar? Não, você tem que comer primeiro, então, tá, vou comer aqui, galera, é o seguinte, meu irmão trouxe uma pimenta, disse que arde demais, porque o Daniel, mas meu irmão, é tipo assim, ele tá, é, um desafio ou outro, meu irmão, comeu a pimenta, e desafiou o Daniel que vai comer a pimenta na frente dele, será que o Daniel tem coragem, você tem coragem, Daniel? Eu vou comer essa pimenta, não vou fazer nem careta, pois é, Daniel, é o seguinte, você falou agora, deixa a torneira ligada à água, deixa ligada aí, qualquer coisa, eu vou comer primeiro, vou comer primeiro, então, dizem que é uma pimenta que arde demais, ainda bem que eu tô fora desse desafio, você tá dentro, você vai comer outra vez, quem me colocou no desafio, Daniel? Eu, pois é, você vai comer duas vezes então, olha lá, olha lá, não, galera, espera aí, não, galera, é o seguinte, não, é essa mesmo, olha a rocha, é essa mesmo, rapaziada, é o seguinte, só o cheiro, deixa eu falar, só o cheiro dessa pimenta já arde, agora imagina, não, eu não vou comer negócio, não vai lavar a pimenta não, eu não, eu não vou comer essa pimenta, tem três aqui, eu sou alérgico, eu sou alérgico, eu sou alérgico, eu vou comer mais de pouco a pouco, de uma vez não, tem que ser de uma vez, não tem nada aqui para pôr na boca, eu sou alérgico, não, ou engole inteiro, ou de pouco a pouco, não, não, tem que comer bem bem, pôr na boca, sem fazer careta, não, ah não, brincando desse jeito aí, até o João, pôr, até o João, então, então já vai no meu lugar, então, meu amor, não vou comer esse trem, não tem perigo, fácil de jeito nenhum, tá louco, ardeu? ué, você vai ver, não, não tem nem uma balinha de desgrama, para poder tirar o gosto, mas esse é o bom desafio, você que trouxe a pimenta, não, eu não vou comer Daniel, não tem perigo, olha lá, o João já está bebendo, não tem perigo, mas está ardendo, é pimenta, não é moço, eu não estou gostando de ver, que essa pimenta está ardendo, não, vou gostar que der, o homem ficou até, que está ficando vermelho, amarelo, não, vamos lá, acaba a pimenta, acaba a pimenta, não, eu estou ansioso velho, eu estou quase nem esperando, o homem passou mal, passou mal galera, se for passar mal, não come essa pimenta não, desistiu, então, Daniel, resumindo, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia, vale desistir, então eu vou desistir, não, vale, mas tem que tentar, você que vai tentar, agora é você, eu vou tentar, se eu ver que eu não, eu também vou desistir, é lógico, mas vou tentar, eu vou comer a metade, para desistir, não, você comeu só, eu posso fazer a espinha da pimenta, agora é minha vez, eu não vou comer, vou comer essa pimenta, eu estou tremendo já velho, eu não vou comer, eu não vou comer, eu vou sofrer mais de nenhum, aí galera, a pimenta está aí, depois vai ficar abrindo meu dedo, engraçado, trouxe três, é um para cá, não, negativo, eu estou tremendo, galera, olha para cá, olha para cá, deixa a torneia ligar, deixa a torneia ligar, olha, eu não vou comer esse trem não, eu estou falando a verdade, a torneia já está ligada, eu odeio a pimenta, eu odeio a pimenta, vai com a boca, mas o que foi Daniel, está com medo, está com medo, rapaziada, a torneia está ligada, deixa eu abrir mais, espera que está mais forte, para aí, o que é que ele é herda, ah não, ué irmão, não arde não, pimenta saborosa, não arde mesmo não, porra, começou a arder, começou a arder, agora mesmo meu irmão, engole rápido esse grama, não espera, vou ver a cara dele, ele está figando, agora só vê, tamo, tamo, agora só vê bonitinho, fica de cá, fica de cá, essa é a torneia, vai agora só vê, porra velho, vai ande moço, arde de maria velho, vou passar mal com esse daí, começou a arder, começou, mande pedacinho, moço, não fosse sem comida não, de rosto, é dentro certo, comei moço, engoliu, você é doido de sua cabeça, nossa senhora, o que, o que foi, é boa né, mas tá bom, espera aí, porra, só um pouquinho, só um pouquinho, vai beber não, você quer passar, não vou levar aqui para o hospital, tá meio ardendo, meio ardendo, bebe só um pouquinho o cara, você nem matigou né, por isso que não tá ardendo tanto, você engoliu a comida inteira velho, você topa, você topa bebê, não, vai beber só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouco, cabeçudo, solta, não, bebe, bebe, e deixa para o caminho, bebe, pronto, galera, é o seguinte, o desafio da pimenta, já foi concluído, é tipo, é uma pimenta que arde demais, a gente teve que colocar um pausa aqui, porque, é, eu meio que passei mal, parece que, o que que foi Daniel, galera do céu, o que que aconteceu Daniel, o que que foi Daniel, olha tem um, tem um passando mal aqui, o que que foi Daniel, o sapinho velho a pimenta, olha Daniel, o que que aconteceu, você tá aguentando, tá até vermelho, nossa senhora, o pior que não tem nada para comer, tem nem uma balinha, olha o olho vermelho, o negócio é o seguinte, o desafio eu cumpri, eu comia pimenta, nossa senhora, agora você é minha vez, vai Daniel, toma água, faz uma coisa é o seguinte, toma água, próxima vez que eu voltar aqui, quinta-feira, aí ele tá minha pimenta, quinta-feira que vem, quinta-feira que vem, quinta-feira que vem, agora é outra pimenta, agora é a que vai te levar, até onde é, desafiou eu, nessa pimenta, o que foi assim, desafio tá doendo Daniel, sabe eu passar mal também, o meu irmão tá acostumado, porque ele tá queimando, queimando por dentro, só que é o seguinte, eu cumpri o desafio com você, agora você vai ter que cumprir o comigo, eu vou te dar uma pimenta agora, ele achou que a pimenta tinha coisinha simples, agora eu vou te dar uma pimenta, Daniel, eu não vou botar, a próxima vez que você vim aqui, eu tô gravando, eu vou gravar, você passa a nossa, acompanha nós no canal, você vai ver o outro desafio, galera é o seguinte, então, outro desafio que semana que vem, quinta-feira, beleza, disse que vai ter outra pimenta, eu tava falando que vai haver, muito mais, eu não sei, esse é o galera, lembrando, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, nos amigos, tamo junto, é nóis, falou, fui! Tchau,